A seguir é livre para todos os públicos. Bom dia, terceiro ano, tudo bem? Quinta-feira, mais uma oportunidade da gente estar juntinhos estudando língua portuguesa. Esta semana nós estamos trabalhando o material Aprender Sempre, volume 3, e hoje as aulas são 7 e 8, correto? Então, a gente está vindo na sequência aí, hoje as aulas são 7 e 8. Bom dia, professores, bom dia para você que está aí do ladinho dos nossos pequenos, acompanhando, contribuindo com este momento de educação à distância. Bom dia, professora Kelly. Bom dia, professora Viviane, bom dia, turma animada do terceiro ano. Todo mundo aí, apostos, hoje a gente vai continuar essa sequência que vocês estão aprendendo várias brincadeiras populares, para que a gente possa aí na sexta-feira fechar com chave de ouro. Então, preparados, todo mundo. E aos colegas professores e professoras que nos acompanham, o nosso muito obrigada, e além disso, nosso abraço carinhoso a todos os responsáveis. Boa aula, professora Viviane. Boa aula, obrigada, professora Kelly. Então, quero agradecer, começar o dia agradecendo alguns professores que mandaram sugestões de como abordar lá o uso do M e do N, entre no meio das palavras. Eu li todas para professores, mandaram lá na minha rede social alguma. Ah, Vivi, faz isso, faz isso. Li todas e num outro momento, num momento oportuno, a gente retoma e traz aqui, tá bom? Muito obrigada pelas dicas de vocês. Então, turminha, nesta semana, nós estamos resgatando as brincadeiras tradicionais. Lembra? Aquelas brincadeiras passadas de geração para geração. Elas vão mudando com o passar do tempo. Ontem eu trouxe uma entrevista para vocês. Vocês fizeram as de vocês? Espero que sim. Lembrando, o material foi pensado para as aulas presenciais. Mas, infelizmente, devido a tudo que está acontecendo, a gente trouxe material para a TV. Então, algumas adaptações foram feitas. Uma delas é que o objetivo era que vocês apresentassem para outras turmas da escola uma regra de uma brincadeira que você tenha gostado. Como isso não vai ser possível, o que você vai fazer? De todas as brincadeiras que a gente está conhecendo, você vai escolher uma e apresentar, ensinar para um amigo ou para um familiar. Tudo bem? Então, hoje a gente continua olhando para as regras de brincadeiras. E, através dessas regras de brincadeiras, a gente vai ampliando aí os nossos conhecimentos com bastante coisa para a gente discutir hoje. Tudo bem? Então, habilidade do dia. Ler e compreender com autonomia instruções de montagem, regras de jogo, regras de brincadeiras, entre outros textos do campo da vida cotidiana. Compreendendo a situação comunicativa. O tema assunto, a estrutura composicional e o estilo próprio de cada gênero. Predomínio dos verbos no imperativo ou no infinitivo, por exemplo. Grafar corretamente palavras com correspondências regulares contextuais. R, dois R, M antes de P e B, C, Q, U, G, G, U, O, U, E, I, final em oxítonas. Então, essas são as duas habilidades. Lembrando, para quem está chegando agora, hoje nós vamos trabalhar as aulas 7 e 8. Amanhã a gente finaliza com a 9 e a 10. Está tudo bem? Então, vamos lá para o primeiro momento. Que brincadeira é esta? Que brincadeira é esta? Pensando em brincadeiras tradicionais. Que brincadeira é esta? Você já sabe, professora Kelly, que brincadeira é esta? Sim, já sei qual é essa brincadeira e tenho certeza que muitos deles também já estão falando o nome dela. Hum, olha, parece que todo mundo está na mesma sintonia ali, né? Isso. Esta é a brincadeira que a gente brinca muito. É uma das brincadeiras tradicionais que a gente consegue ainda manter acesa. E a gente gosta dessa brincadeira, principalmente nas aulas de educação física, né? O que mais tem? Prô, vamos jogar? Vamos jogar? Vamos jogar o quê? Queimada. Queimada, então, este jogo, queimada, hoje nós vamos olhar para as regras do jogo queimada e a partir dessas regras a gente vai estudar um pouquinho de ortografia, a partir dessas regras, tá bom? Mas antes, a gente conhece como queimada. Aí na sua região também tem este nome? Recebe o nome de queimada? Será que num Brasil tão grande, em todas as regiões, a queimada também chama queimada? O que vocês acham? É queimada no Brasil todo? Professora, é queimada no Brasil todo? Não, 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 professora. Não? Você conhece com outro nome? Os professores que estão participando da nossa aula, eles conhecem outro nome? Ó, eu conheço essa brincadeira tradicional como carimbada. Ah, carimbada, porque quem leva a bolada fica carimbado, né? É bem isso? Carimbada, então, é. Carimbada. É um outro nome para queimada. Queimada. Carimbada. Tem tudo a ver. Uma boa bolada, né? É. Carimbada. Vocês conhecem por outro nome? A brincadeira queimada. Como é o nome na sua região? Queimada mesmo? E no Brasil todo? Será que é queimada? Olha, tem outra contribuição que pode ser bola queimada. Bola queimada. Bola queimada. Bola queimada. Acho que é o objeto que se usa, mas é brincadeira. Bola queimada. Bola queimada. Professores, nos ajudem. Já apareceu ali uma contribuição de alguns colegas nossos. Bola queimada. Então, mais outra. Eles estão dizendo para a gente que boleada. 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 Turminha, olha quantos nomes para a mesma brincadeira. E temos mais uma contribuição. Boleada. Boleada. Então, temos carimbada. Carimbada. Bola queimada. Bola queimada. Boleada. Boleada. E barra bola. E o pior é que quem barra bola somos nós, é isso? Barra bola. Ah, barra bola. Isso, professora Viviane. Barra bola. Observem, crianças. A mesma brincadeira, a mesma brincadeira, porém, com nomes diferentes. É isso que acontece com as brincadeiras tradicionais. Elas têm muito a ver ali com a cultura do lugar onde ela é praticada pelas crianças. E, então, o que acontece? Barra, barra bola, baleada, bola queimada. Eu também conhecia, quando eu era pequena, como cemitério. Tem vários nomes para a mesma brincadeira. Visto que ela é uma brincadeira tradicional, que passa de geração para gerações. E, ali, vai sofrendo as suas modificações, de acordo com o ambiente que ela é praticada. Então, preste atenção. A professora vai ler para vocês as regras da brincadeira queimada. Preste atenção. A Pro não vai fazer marcação. Só escute. E, à medida que eu for lendo, vai vendo se é desse jeito mesmo que você brinca. Tá bom? Eu vou ler, não vou marcar nada. Só vai ouvindo. Ah, é isso mesmo. Isso, depois a gente conversa mais um pouquinho. Então, vamos lá? Regras da brincadeira queimada. Então, queimada, número de participantes, acima de oito. Material necessário, uma bola macia e corda, ou giz para marcar o espaço. Local adequado para brincadeira queimada. Espaço livre ou quadra de esportes. Lembrando, lembra que a gente estava falando da organização do texto? A primeira parte do texto, do texto, regras de brincadeira, traz essas informações. Número de participantes, local adequado, material que a gente vai utilizar. Essa é a primeira parte. Lembra que a gente aprendeu como vem organizado ali o texto, regras de brincadeira? Então, a professora leu a primeira parte do nosso texto, né? Já sabemos que precisa ter muito mais do que oito participantes, precisa de marcar o campo, tem que ser um lugar, um espaço aberto, um espaço livre. Agora, eu vou ler para vocês a segunda parte, que é como a gente brinca. Como jogar? O jogo acontece entre dois times com o mesmo número de jogadores, que se posicionam no campo dividido ao meio. O objetivo é acertar os adversários com a bola em um arremesso, com o intuito de queimá-los. Por sua vez, cada jogador adversário foge, tentando se espalhar ou ir ao fundo do campo para não ser atingido. Deve-se chegar a um acordo sobre quais partes do corpo são frias, ou seja, não configuram a queimada. Se a bola não atingir ninguém e apenas cair no campo adversário, o jogador poderá pegá-la sem o risco de ser queimado. Se algum jogador ultrapassar os limites do campo ao tentar fugir da bola, será eliminado. O jogador queimado vai para o cemitério, mas continua podendo queimar. Se atingir alguém do outro time, poderá voltar para a equipe inicial. Vence a partida o time que conseguir queimar todos os adversários ou o maior número deles. Tudo bem? É desta maneira que vocês brincam de queimada? À medida que eu fui lendo, vocês conseguiram aí imaginar todos os movimentos da queimada? É assim que você brincava, professora? Sim, era assim que eu brincava de queimada. Tem alguma regra aí que você não conheça ou que é diferente? Não, não era assim mesmo que a gente brincava. Desse jeitinho? Desse jeitinho. E aí, turminha, você brinca de queimada. São essas regras? Quando eu brincava, né? Ou quando eu brinco, a única coisa que tem aí diferente é que eu sempre brinquei com tudo quente. Nada frio. Então, onde acerta, queima. Né? Então, tem essa variação. E tem também a opção de ter algumas partes frias. Até por proteção de vocês durante o jogo. A cabeça, o rosto, não é? Então, tem algumas partes do corpo que são frias, que não vale se a bola tocar. No meu caso, quando eu brincava, tudo valia, né? Até o fio de cabelo. E você, professora? Brincava com tudo quente? Não. Tinha as partes frias? Até para dar mais dinâmica ao jogo, porque se a mão ficar fria, você pode se defender e atacar. Bloquear. Isso, olha, tá vendo? A professora Kelly tem essa regra que a mão é fria. Porque aí ela pode usar a mão como defesa, né? Como proteção. Legal. E vocês? Também tem alguma regra diferente? Comentem com a gente, porque aí a gente vai socializando aqui. Apareceu alguma, professora? Não, ainda não, professora. Todo mundo brinca desse jeitinho? Sim. Então, vamos lá. Durante a leitura da minha regras de brincadeiras da queimada, vocês observaram alguma coisa? Lembra da aula de ontem? Vocês observaram alguma coisa? Enquanto eu estava fazendo a leitura lá, vocês observaram alguma coisa? Hã? Quando eu comecei lá, ler a segunda parte, ó, como jogar, vocês perceberam alguma coisa? Ah, eles estão dizendo que sim, professora Viviana. Ah, o que aconteceu, turminha? Ah, eles disseram que tem palavras destacadas em outra cor. Ah, igual ontem. Sim, igual ontem. Igual ontem. Por quê? Estas palavras destacadas vão nos ajudar a olhar e refletir sobre a escrita dela. Tudo bem? Então, olha as palavras ali, ó. Deixa eu marcar aqui. Jogo. Está marcado. Jogo. Jogador. 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 Foge. Atingido. Vão acompanhando. Configuram. Atingir. Fugir Alguém E conseguir Por que será que estas palavras mereceram esse destaque? Alguma coisa chamou a atenção nestas palavras? Por que será que elas foram destacadas? Lembrando que elas vão nos ajudar a refletir sobre a ortografia Ó, já deu a dica Será, professora? Por que será que eu coloquei assim, em destaque, essas palavras? Ah, ó, professora, eles estão trazendo ali Que eles perceberam alguma coisa com a letra G Será que é isso? O que vocês perceberam sobre a letra G? O que será que eles possam ter? É, eles estão colocando ali, professora, que eu estou tentando entender Eles colocaram assim, J e G J barra G Tem bastante ali colocando agora para a gente Estão contribuindo ali junto com os professores Colocaram assim, J barra G Ah, isso é importante Então vamos lá, ó Vocês estão falando para a professora Kelly que o G chamou a atenção Observe Todas as palavras grifadas tem a letra G Então observe, ó Jogo Jogo Tem G Jogador Tem G Foge Tem G Atingido Tem G Configura Tem G Atingir Tem G Alguém Alguém Tem G E conseguir Também tem G Então A primeira parte da nossa atividade Vocês já perceberam Todas as palavras Tem a letra G Agora eu quero que vocês olhem Para as letras que vêm depois do G Isso vai ajudar a gente a construir Onde a professora quer chegar junto com vocês hoje Já descobrimos Que todas as palavras marcadas Destacadas Tem a letra G Agora eu quero que vocês olhem Para a próxima letra Que letra vem depois do G? Então vamos lá, ó Vou trocar a caneta Na palavra jogo Depois do G Vem a letra? A letra O Perfeito Vem a letra O Na palavra jogador Depois do G Vem a letra? A letra A A Na palavra foge Depois do G Vem a letra? A letra E E Na palavra atingido Depois do G Vem a letra? A letra I I Configuram Depois do G A letra? A letra U Na palavra atingir Depois do G Vem a letra? A letra I I Alguém Depois do G Quais letras que vêm, professora Kelly? A gente tem o U E a gente tem o E Isso E depois aqui em conseguir Quais são as letras que vêm depois do G? A gente tem a letra U E a letra I também Olha lá Conseguiram perceber? Então olha lá Já sabemos que todas as letras têm o G Olhamos para a letra seguinte Agora pergunto para vocês Muda alguma coisa A letra que vem depois do G? A letra que vem depois do G Muda alguma coisa na palavra? Quando vocês escutam Olha lá Jogo Jogador Foge Atingido Configuram Atingir Alguém Conseguir Muda alguma coisa? Faz diferença, professora Kelly? A letra depois do G? Sim, eles estão falando que faz diferença a letra depois do G Qual a diferença que eles estão apontando? Eles estão falando que quando usa o E e o I Fica com outro som É isso? Ah, alunos do terceiro ano Perceberam isso? Que quando depois do G É isso que eles falaram, professora? Depois do G A gente tem a letra E A letra E E a letra I E a letra I Eles percebem um som diferente Ah, é? Então vamos ver se é esse som diferente mesmo Vou ler essas palavras Foge Atingido Atingir E aí, pessoal É isso mesmo que vocês estão passando aí De orientação e informação para a professora Kelly? Quando a letra G Depois do G Vem a letra I E letra E O som muda? Fica com qual som? Eles estão dizendo Professora Viviane Será que a gente pode confirmar? Que fica com o som do J Ah Show É isso mesmo Quando você tem uma palavra Escrita com G Mas depois do G tem o I Ou tem o E O som na hora da leitura Lembra a letra J Então acho que você já tem condições Da gente agora ir lá Para o nosso quadro E preencher a atividade Já deu para perceber, professora Kelly? Sim Estão todos ligados Tudo bem Já posso sair daqui Deu para entender Todas as palavrinhas com G Aí a gente olha a letrinha que vem depois Para a gente se atentar ao som E vocês disseram que o G quando tem E E quando tem I Ele lembra a letra J O som da letra J O som da letra J Então agora vamos lá para a próxima atividade Leia as palavras destacadas no texto E as escreva nas colunas abaixo De acordo com os sons das letras G Então nós vamos olhar para a letra G Aqui turminha Deixa eu pôr a caneta vermelha Para vocês observarem Palavras em que a letra G Tem o mesmo som de J Então é deste lado que nós vamos escrever Palavras em que a letra G Tem o mesmo som de J É do lado esquerdo Tá bom? Palavras Olha aqui Em que a letra G Tem o som de G Então a professora Kelly vai ler lá para mim E a gente vai colocar do lado correto Combinado? Eu leio a palavra E a gente escreve no lugar certo A gente está recebendo contribuições Isso professora Que fugir está no texto destacado E não está na nossa lista A gente pode acrescentar Fugir Tinha fugir Fugir Ah professores Muito bom Parceria é tudo Então faltou a palavra fugir Fugir Estava lá destacada na nossa regra do jogo de queimada Correto Quem é a professora para eu agradecer? Obrigada Foram vários colegas professora Vários colegas Obrigada Ai ficou feia a letra Mas Turminha olha lá Os professores falaram que a professora Vivi comeu bola É Comeu bola é quando você esquece Você equivoca Tá bom? E eu esqueci uma palavra Então olha aqui para a palavra Fugir Ela também tem o G E depois do G vem a letra I I E quando eu leio fugir Esse G tem o som da letra J J Refeito? Agora estão todos Obrigada Estão certos Eu que agradeço Professora Kelly E eu que agradeço Os professores Que estão sempre atentos E ajudando a gente aqui Muito obrigada Vamos lá então Agora pro É bom que eles estão com material Aí vão interagir Isso ajuda a gente bastante Então vamos lá Caneta Primeira palavra Jogo Jogo Eu escrevo O jogo tem o G Tem som de G Ou tem som de J Jogo Ele tem o som de G G Então vou colocar aqui Jogo Próxima palavrinha Jogador Jogador Também tem som de G Professora Vivi Então a gente pode colocar Embaixo da palavra Jogo Isso O G tem som de G Né? Jogador A próxima palavrinha É foge Foge Ah é O G tem som de G Ou o G tem som do J Estão dizendo que tem o som do J Jota Foge Foge Atingido Atingido Também tem o som do J Atingido Atingido G com som de J É Configuram Configuram Tem o som do G Configuram É Atingir Atingir Tem o som do J Professora Vivi Atingir Atingir E agora Alguém Alguém Tem o som do G Ninguém Conseguir Conseguir Vai dar tempo da gente escrever Também tem som de G Nós vamos dar uma paradinha De cinco minutinhos E a gente já volta Turminha Para a gente finalizar esse estudo E trazer uma atividade bem legal Para vocês daqui a pouco Tá bom? A gente já volta Dois minutinhos É daqui a pouco Tchau, tchau